Clash of Clans Dicas, visite agora! Música E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje aqui um recadinho rápido que eu quero prestar pra vocês Que eu quero encontrar muita gente lá Estaremos aí, eu e o Gustavo O Gustovou, né? O famoso Gustovou Lá na Age Prime São Paulo, irmãos! Age Prime SP Vai ser agora em São Paulo Dia 24, 25 e 26 Sexta, sábado e domingo Aqui em São Paulo, na Zona Norte de São Paulo E temos alguns recadinhos bacanas pra vocês Pra vocês colarem lá com a gente, fazer uma zoeira Gravar, curtir, jogar um Clash, jogar um Clash Royal Vai ser bacana, rapaziada Então, tô aqui com a minha colinha do lado Age Prime São Paulo, Zona Norte de São Paulo Os horários, ela vai funcionar das 11 da manhã Até as 10 da noite Até as 22 horas da noite Vai ser aí pra maiores de 12 anos Porém, calma! Menores de 12 anos também vão poder entrar Mas terão de estar acompanhado com os pais, por exemplo Ou os responsáveis, né rapaziada Uma outra dica muito top É transporte Pra quem não sabe como ir Ah, não tô perdido, não conheço, não sei onde é Calma! Metrô de São Paulo, linha azul Portuguesa Tietê é o metrô Vai ter transporte gratuito de lá Direto pro evento Gratuitamente, rapaziada Olha que moleza, irmão! Só colar na Portuguesa Tietê No estação Portuguesa Tietê na linha azul E pegar um ônibus lá Que vai estar um ônibus do evento Vai ter uma fila lá Vai pro evento diretamente De graça, tranquilão Volta pro evento Volta pro metrô tranquilamente De graça também E por isso facilita demais, né irmãos? Vou falar aqui pra vocês Algumas atividades Vão ter lá, como a gente já sabe Alguns jogos Sempre tem aqueles tabuleiros Aqueles locais pra você jogar Vai ter Hearthstone Vai ter Minecraft Vai ter uma vila medieval Pra rapaziada que curte Card games, board games Então tem muita coisa também Temos concursos também Nesse evento Concursos de cosplay Que já são tradicionais Aí nesses eventos Concurso de vídeo Concurso de desenho Olha que top Se você desenha Essa é a chance aí De mostrar seu talento também, hein rapaziada Concurso de talentos também Pra quem sabe cantar Olha que legal Show de bola, hein rapaziada Teremos também vários convidados Lá na Age Prime São Paulo Vários outros youtubers Pra você ter uma ideia O Rapper Taos O Ted O Cossiello Igão Muka Muriçoca O Gordox O Tistoco Cara, muita gente bacana Vai ter muita gente louca A LN Dani Russo Louco de refri Olha que retardado A Sati Carolzinho SG Muita gente Dentre outros, né cara Tem muita gente aqui bacana Que vai estar lá também Teremos também Pra não fugir da regra Campeonatos muito tops Que acabam movimentando Fazendo a galera ficar vidrada Torneio de LOL E torneio de CS Irmão Contra o Strike, moleque Então é isso daí Vocês até podem participar Desses torneios Só entrar no site Que eu vou deixar aqui na descrição O link pra vocês Pra vocês poderem saber Sobre ingressos Tá muito baratinho Então dá pra vocês irem também E é um final de semana, né rapaziada Curtir com a família Encontrar o Bruno Clash Encontrar o Gustavo Cola lá com a gente Pra trocar uma ideia Tirar uma foto Jogar um Clash Royale Jogar um Clash of Clans Fazer uma Conversar Trocar umas ideias Sobre dicas Cara, é só cola lá Tira uma foto comigo Pede pra eu tirar uma foto Posta no Instagram No Twitter No Facebook E me avisa Que eu vou retweetar lá Vou marcar vocês Vai ser bacana, rapaziada É um momento pra descontração Uma doideira Uma zoeira bacana A gente vai estar lá gravando Vai estar eu e o meu irmão Felipoi Pra quem já conhece Já tá ligado O canal dele também vai estar aqui na descrição E o Gustavo E a gente vai fazer uma zoeira bacana Vai ser da hora, rapaziada Então é isso daí Um recado muito rápido pra vocês E hoje já teve um vídeo Aqui no canal Mais cedo Então fica ligado Se você não viu Já cola lá pra ver Porque tá muito top Irmão Então é isso daí Não esqueça de colar Eu vou estar lá na Age Prime Dia 25 e 26 Sábado e domingo, rapaziada Então é isso daí Espero todos vocês lá na Age Prime São Paulo Um abraço É nóis Ah! Deixa o seu like nesse vídeo Se você é novo no canal Seja bem-vindo E já se inscreva agora mesmo É nóis Um abraço Fui! 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 Obrigado.